O que a gente quer é fazer esse protesto, tá entendendo? Aí, a gente... Mas como um protesto assim? A torcida? A torcida. A gente quer levar umas 100 pessoas lá pra frente. Mas contra o Breno, contra... Não, a gente quer saber... Por que o Breno está sendo... Ele não ajuda a torcida, ele não ajuda a torcida. Tá entendendo? Não ajuda a torcida, ele não ajuda, nunca ajudou. Nunca ajudou. A gente solta na mão desse povo. Entendeu? Aí o que acontece? A gente quer fazer um protesto lá. Aí você vê que você pode fazer pra gente. Pra dar suporte lá pros meninos, né, ali. Tem que comprar umas berica. Pra quem? Pra dar pros meninos. Comprar um... Comprar umas beideiras pra dar pra dar pros meninos. E levar tudo doido. Uma colinha dele, né? É. E levar isso tudo doido. Deixar até gritando e... Pichar a frente daquela porra tolinha. É. Aí comigo. Não, domingo não. No meio da semana. O jogo a gente joga em Belém. Ah, o jogo é o de Belém. A gente quer fazer na mesma semana. É, a gente quer fazer, ela bem fazer. Você dizia o dia aí que é pra fazer. O dia do processo lá que ia repercutir com a nossa... Que ia sair na mídia, né? Na mídia. O processo rolando lá e a gente aqui. Eu venho segurando. Eu venho segurando. Eu digo, não, vai sair em qualquer momento um resultado aí. Aí eu vinha segurando. Nem entrevista eu tava dando. Mas tem uma bagaceira de coisa pra dizer. Eu digo, eu só vou dizer assim que eu tomar posse. Porque assim que tomar posse é na empresa todo mundo. É verdade. Você escuta. Aí, como é que a gente faz pra fazer esse negócio? Que ajuda pra gente fazer? Ajuda pra gente fazer isso aí. Pronto. Aí, quinta-feira a gente faz. Eu tô indo agora, eu vou passar a minha perícia. Como é que você faz? Pra mim me passar aqui. Porque amanhã eu trabalho. Amanhã é quarta. Eu trabalho. Deu todo mundo. Aí, o que ele faz é só na quinta. E na quinta-feira eu fico lá no gás. Quando der 11 horas do dia, eu organizo o menino e desço. Pra lagoa, pra pegar o resto. Tá chegando no zumbi. Sube pra lá. Às vezes você pode dar e pra ajudar? Não, é duro. Eu digo, mas o tipo de protesto seria... Qual seria a pauta? A pauta é a pauta. A gente só pode deixar... A repulsão, fora pra dentro. A pauta é fora pra dentro. Botar o dentro. Uma cachaca, chocando o derrogo e botar ele. Tá bem, tá bom. É fora pra dentro. É pra curar. É rô, é rô, é rô, é rô. É rô, é rô, é rô. É rô, é rô. É rô, é rô. É rô, é rô, é rô, é rô. Eu também. Vai passar a faixa também. Uma faixa de plástico é barata. Com cinquenta coisa, fica lá só uma faixa de três léps, quatro léps. O que é o meu? É, o meu? É, mas o meu? É grande. O meu, 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 meu. Eu tenho estás esp cithando com as opções de tapa porque as opções não são químicos são químicos que estão me pôndotes que sejam mopos são bipartisan. Eu tenho oExcel pela ersten vítimas, eu tenho oEvetè, Proposca. Ajuda em tudo, ajuda em tudo com a federação. Então, hoje é texto, né? É do amanhã, amanhã gradou. Porque como dá hoje não, porque amanhã é trabalho, pô. A mãe trabalha de sábado de oito para oito. Mas eu não, eu trabalho em cabeleireiro. Tá em cabeleireiro? Trabalho de segurança, pô. Na foto? Não, é na foto. Você tem que comprar uma faixa? É, vamos fazer uma faixa aqui agora. O bichinho aqui, pô. É, lá em Lurica, lá em geral, né? Comprar um material, né? Comprar uma pistola ali, as tintas. Quanto é pronto, só uma faixa. Quanto é pequenininha, precisa ser uma faixa grande. Quanto é pequenininha mesmo. Quanto é pronto, só uma faixa. E o resto, tudo dá. Pra comprar uma birica e comprar um negócio de menino lá. Certo. Veja aí, você pode fazer isso agora. Faça agora que eu vou resolver. Quinta-feira você combina, você pega o meu número. Você liga pra mim. Deu no nome. De tal hora começa lá. Porque na hora começa o que? Entendeu? Aí você joga nas redes sociais e a gente fica lá na frente fazendo protesto também. Pronto. Entendeu como é que é? Na hora é muito grande. Quando tiver um processo lá, mas tá cá. É. Aí dizem-lhe da faixa é curto. É curto mesmo. Curto e grosso. Fora Madeira, o Rô de Grande na FPS. Fora Madeira, o Rô de Grande na FPS. Pronto. Fechado. Eu dou R$ 100,00. Deu R$ 150,00. Aqui a hora da faixa é R$ 100,00. Eu compro as cachaça e jogava com ele. Eu vou mandar fazer a faixa aqui, né? Uma faixa eu faço com o nome da torcida. É. Tem que ter o nome da torcida. É. É. Você vai botar lá o mundo que faz. Para não ficar uma coisa individual. Fica uma coisa, né? Porque a torcida é de trabalho. Ninguém pode saber que você vai ajudar a gente. Porque quem vai fazer é a torcida. Não, não é. Não precisa não. Quem quer é a torcida. Tchau,釣ende לנו bem o limpículo de Phanetalia. Vê Allah, aí ¿verdad? É. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. Obrigado.